E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, graças a Deus eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje, galera, é dia da gente fazer algumas mudanças aqui em casa. É um dia muito especial, porque mano, a casa, cês já viram, que anda bem vazia. Ó, essa aqui é a minha sala, muita gente já reparou que só tem umas cadeirinhas jogadas por ali. E aqui a gente tem outra sala também, que também tá bem vazia. Você também não acha, Jack? Que a sala tá vazia? Hã? Eu não acho. Você não acha? Eu acho, cara. E hoje o dia tá começando daquele jeito, por quê? Porque eu tenho que sair pra comprar algumas coisas e também tenho que esperar uma transportadora chegar aqui em casa. Eu fechei uma parceria, mano, muito top, tá ligado? Com a Good Puffs do Brasil e Cama Carro do Brasil. E daqui a pouco eles tão chegando aqui pra me ajudar a montar a sala da casa. Vai ficar muito top, tá ligado? Muito top mesmo. Mas antes, galera, eu preciso ir atrás de outras coisinhas. Porque essa empresa que tá fechando com a gente, eles fabricam puffs e cama carro. E eu tô sentindo que eu vou precisar de uma televisãozinha nova e também de uma mesinha pra juntar tudo ali. Vai ser corrido hoje? Vai. Mas vocês vão ver, o vídeo de hoje vai ser satisfatório. Porque essa sala vai virar outra sala. Vai ficar top, se Deus quiser. Vamos pegar a caranga aqui, moleque. Vai lotar esse porta-malas de coisa hoje. Meu amigo, esse que vai junto. Fala aí, Thiagão. E aí, beleza, pessoal? Só alegria, hoje vamos às compras, né, Mike? E o Ronco do Odd, o que você tá achando? Cara, sensacional. Vou dar uma aceleradinha só pra você ver. Deixa eu gritar. Aí, vai pegar fogo. Não, não vai não. Vamos que vamos. Vou dar uma esticadinha só pra você ver, Thiago. É, vamos lá, então. Vamos ver o que você vai achar. Tá terminando. Ó, só uma, hein? Ai, papai. Você tem como, gente? Isso, daqui é uma nave, uma máquina. É incrível. Mais uma, hein? Tá ardendo os olhos? É ardendo os olhos. Mais uma, ó. Sai da frente, com o Ronco. Sai da frente. Ó o barulho aqui, ó. Viu? Foi todo de giro, meu caro. Aqui o bicho chora e a mãe não vê, vi. Pelo que não é. Rapaziada, pior que o barulho do áudio, tá bonito, né, mano? Sério, tá bonito. Tá um Ronco, assim, que você acelera, mas você quer continuar acelerando. Você quer acelerar, acelerar, só pra ouvir o Ronco mais ainda. Mas, vamos em busca. Primeiro de tudo, uma mesinha. Precisamos de uma mesinha. Vamos lá. Bom, a gente saiu daqui, galera, mas foi uma correria tão grande, tão grande, que eu acabei nem filmando nada no meio do caminho. Mas, tá dando tudo certo. Graças a Deus, né? Tá dando tudo certo. Tá ansioso pra nossa nova sala? Eu tô. Pelo amor de Deus, nossa sala tá vazia, hein, mano? Manuco do céu. Será que ficou bonito? Não, primeiro a gente tem que montar tudo, velho. A gente tem que montar tudo. Mas, mano, tá precisando de um sofá, tá precisando de uma televisão, mano. Você viu que chegou umas caixas ali, né? Chegou. Quero abrir pra ver, mano. A Karen só vai ficar dormindo no sofá. Eu fiquei sabendo que tem um puff e rosa ali pra mim. Vixe, eu tô vendo que vai ficar tudo ali assim, olha só aqui. Consegui uma mesinha top pra nós. O louco, velho. Olha, tem que pegar ela, vou precisar da ajuda de vocês dois aí. Cuidado, não derruba, porque ela é espelhada. Tem espelho? Nossa, é grande, hein? Puxa, cuidado. Vai. Segurou bem aí? Já peguei aqui? Segurou? Segura certinho. Tá com segurança? Vai. Dá licencinha, Karen. Só vai, moleque. Ainda bem que essa porta é grande, né, mano? Senão não passava, não. Peraí, tem que pegar um pouquinho. Vixe. Foi. Peraí, deixa eu firmar. Firmou, Lu? Firmou. Faltando. Nossa, vocês estão peidando nas calças ali. Acho que até a gente carrega melhor que esses aí, ó. Aí. Aí, vocês vão deixar? Estão carregando igual duas tampas. Deixa onde aqui? Deixa lá embaixo. Tá. Lá na sala lá. Aqui, tá um sofazão, né? Eu falei pra vocês que a gente tava precisando muito de um sofá. É complicado, porque, mano, olha aqui o naipe do sofá que a gente tava. Esse era o sofá. Esse aqui era outro sofá. Esse aqui é o sofá do Jack. E aqui, ó. Lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente fechou uma mega parceria com a Good Puffs e Cama Carro do Brasil? E aí, Jack? Gostou do puff? Esse puff, galera, é top, mano. Olha aqui, ó, o tecidão dele. Ele é bem confortável. Ele dá pra você deitar, dá pra você sentar. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. E eu quero que vocês vão lá seguir. Porque logo, logo a gente vai fazer um sorteio de uns puffs aí pra vocês. E eu tenho certeza que você quer ganhar um puff desse na sua casa. Tenho certeza. Porque, mano, um puff desse aqui, velho, é muito zica. É muito confortável, tá ligado? E, tipo, quebra um galho. Você pode colocar ele em qualquer lugar. Você pode colocar no seu quarto, você pode colocar na cozinha, você pode colocar na piscina, você pode colocar na garagem, você pode colocar dentro do carro. Dentro do carro, eu não sei. Não sei se cabe, né? Porque ele é grandão, sabe? Senta aí, Eduardo, pra ver se bagulho ele tá lá. É bom mesmo? Esse rolinho é meu. Esse é o quê? Esse é o conhecido, né? E aí, da hora ou não? Você não fica com ciúme, não. Ih, o Jack já tá com ciúme do puff? É meu? É dele. Ai, ai, ai. Senta ali, Karen, pra você ver. Vou pegar um só pra você. O Jack vai acabar comigo. Senta lá. Aí, ó, como que eu vou sentar? Não deixa? Peguei. Nossa senhora. É gostoso. É gostoso? Não sei se não. Mas, mano, você vai ver a mesinha que eu peguei, velho. É muito top, tá ligado? E esse sofá aqui também é bonito. Vocês estão vendo a cor dele, ó. Então, galera, faz isso que eu falei. Segue eles que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Porque vai ter um sorteio de puff e também de uma cama carro. Essa cama carro é uma cama em forma de carro. Já pensou se você tem uma cama dessa no seu quarto? Vai tá tudo na descrição do vídeo. E lá no meu Instagram, no Instagram do Eduardo, da Karen também, da Bruna, a gente vai tá falando um pouco sobre isso, sobre o sorteio. Como que vai funcionar? Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos começar a desmontar tudo isso aqui pra gente montar a nossa sala nova. Porque a televisão também logo, logo vai chegar aí. Pelo menos eu acho que vai. Porque eu comprei de um cara na OLX. Ele falou que ia entregar aqui em casa. Vamos ver se vai dar certo. Então, bora começar a desmontar tudo isso aqui. Porque o negócio vai dar trabalho. Galera, a televisão chegou. Só que agora a gente tá numa luta aqui pra colocar ela na parede, tá ligado? Porque ela não tá batendo ali nas furações que tem. Tem uns furos na parede ali, tá ligado? Já tava furada, só que não dá certo. Então a gente tá tendo que fazer dois furinhos pra pegar e colocar o suporte da TV. E já já eu mostro o jeito que ficou a sala pra vocês. Eu não quero mostrar pra vocês antes de eu colocar a TV. Porque eu quero mostrar a sala linda, né? Afinal, a sala vai ficar linda. Como que é o nome daqueles caras que faz serviços gerais dentro de casa? É, é, marido de aluguel. Ah, tchau, tô fora. É, sou eu. Marido de aluguel de quem? Ué. Vai, vai furar aí. Passar a buchinha. Tá quase. Tá moleque doido na furadeira, hein? Vamos lá. Bom, gente, deu um trabalhão, tá ligado? Foi difícil colocar a televisão ali, mas a gente conseguiu. E chegou o momento de eu mostrar pra vocês o jeito que ficou a sala nova aqui da casa. Sério, ficou muito bonito. Ficou muito bonito mesmo. O que você achou? Moleque, tá bonito, hein? Você acha que ficou chave? Mano do céu, agora tá parecendo a casa de rico, mano. Agora tá. Agora tá parecendo a mansão 021 de verdade, né? Agora tá. Sofazão destacando, televisão top. E os puffs, então, mano, nem se fala. Os puffs falam esse negócio na zica. Puff e a mesinha, tem uma mesinha que dá pra se ver, assim. Dá pra arrumar o cabelinho. Nossa, tá doido, tá da hora. Agora dá pra dormir ali, não dá? Dá, esse puff é muito confortável, meu. Agora, essa cor desse sofá tá muito mara. Ó, então, vou mostrar agora, nesse momento. Então, essa daqui é nossa nova sala. Nossa nova sala. Olha que bonito que ficou, galera. Tem aqui, ó, esses dois sofás. Aqui, os puffs aqui, ó, que a Good Puffs mandou pra gente. A Good Puffs e a Cama Carro do Brasil. São duas empresas parceiras aí que trabalham juntos. Nossa televisão zona aqui, ó, que agora dá pra gente assistir um Netflix aqui, né? Dá pra assistir um filminho, dá pra jogar um videogame, dá pra assistir uma série. E o Jack, pelo jeito, gostou do sofá, né, Jack? Fala aí, você não gostou, não? Porque o C já tá de boa aí, né, cara? Eu tô vendo você dormindo aí no sofá. Pá, tudo, todo. Esse puff aqui, ele vai, tipo, ajustando conforme o jeito que você coloca ele pra sentar. Você senta aqui, ó, você fica nele, mano. Você fica na moralzinha, tá ligado? Você fica bem de boa. Só é um pouco difícil pra sair porque é muito confortável. Ele engole o C, tá ligado? E, mano, a mesinha que a gente colocou aqui também ficou zica. Olha a naipe dessa mesinha, tio. Que mesinha chique, galera. Tem um espelhão aqui, ó. Ela é toda espelhada aí, ó. Um salve. Ó, dá até pra tirar umas fotos aqui, hein? Mostra pra galera aí o que essa mesinha faz. Mulher, que do céu. Carro. Ó, ó, ó. Ó, abre, filho. Abre dos dois lados. Rapaz do céu. É que aqui não vai dar pra puxar muito. Olha, mano. O puff tá ali. Olha, olha. Mano, ficou zica, hein, velho? Aqui, ó, dá pra guardar algumas coisas. Até vou guardar uns equipamentos aí. Ih, ficou top. É o que a gente tava esperando. Agora sim, hein? Agora sim, ó. Agora a casa tá decente. Agora dá pra andar aqui. Dá mesmo. Tem meu neném. Tem mais esses dois puffs aqui, ó. Que é pra quando tiver bastante gente aqui em casa. A gente dá uma espalhada neles. E, mano, todo mundo fica sentadinho confortável. É sério. Muito obrigado mesmo aí, ó. A cama, carro do Brasil, a Good Puff. Vocês, mano, vocês ajudam a gente muito. E eu queria pedir pra vocês, galera. Seguir eles lá no Instagram. Mas também não esquece de ficar ligado no meu Instagram amanhã. Porque vai rolar sorteio desses puffs aqui, ó. Puff igual esse aqui pra vocês. E de uma cama, carro também. Então me segue lá no Instagram. Fica ligado no Instagram da Karen, no Instagram do Eduardo, no Instagram do Marco. Vocês vão gostar. Já pensou um puffzinho desse aí na sua casa? Mano, sem comentários pra essa sala. A sala da casa ficou zica. Agora sim é uma sala decente. Olha aí, galera. Tá todo príncipe. Já sentou aí, Jack? É o cachorro. É o cachorro, mano. Ele aproveita o Mike Noiser. Olha que jeito que ele ficou confortávelzinho ali, ó. E bom, por hoje é só. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, galera. Vocês não fazem ideia. Eu pensei em montar tudo, tá ligado? Depois mostrar de uma vez. Só que não. Preferi mostrar o passo a passo. Que é melhor vocês verem o jeito que é morar com os amigos, fazer as coisas do dia a dia. Não é fácil. Realmente é muita coisa, tá ligado? E às vezes tem coisa que não dá certo, coisa dá certo, coisa não dá. Vira aquele bolo louco. Mas deu tudo certo e nossa sala ficou zero. Ficou top, meu amigo. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu queria agradecer todo mundo que tá me acompanhando aí do outro lado. Não esquece que amanhã tem vídeo novo aqui no canal, meio-dia. E também pra você que não tem essa camiseta aqui, ou abonar do canal no meu site, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Loja021.com.br Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e... Fui!